O chute inicial para a equipe Mossoroense acontecerá fora de casa, diante do Calcaia Sabres, dia 1º de julho. E a preparação segue intensa para o começo da temporada 2023 do futebol americano. Temporadas anteriores batemos na trave. Ano passado a gente fez uma campanha muito boa, chegamos aos playoffs. E por detalhes a gente deixou escapar a classificação, mas aí a gente vai ter uma nova temporada, novos objetivos. Continua sendo o mesmo, mas os adversários são diferentes do que a gente vai estar enfrentando. E a gente tem tudo aí para estar chegando novamente com esses novos projetos que a diretoria está impondo para a gente. Através das redes sociais, a equipe divulgou uma parceria envolvendo oito jogadores do América Bulls de Natal. Além deles, os petroleiros contarão também com o Lechon Bell, natural da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele atuará dentro e fora de campo, como técnico, quarterback e também em outras posições, caso necessário. Em 2019, entrei em contato com o Ray Bradley e seguimos nos comunicando ao longo dos anos. No ano passado, ele me avisou sobre o retorno da temporada e que iríamos jogar. Então pensei que era uma grande chance para vir aqui e jogar futebol novamente, além de também ajudar todos aqui. Peguei meu passaporte e tentei chegar aqui o mais rápido possível. Infelizmente, perdi os dois primeiros jogos no ano passado. Mas cheguei para os dois jogos finais e os ajudei, o time, a se classificar para os playoffs, o que foi ótimo. Foi a primeira vez para os petroleiros e não posso esperar para voltar aos playoffs este ano. Na temporada passada, o Ferza Petroleiros conseguiu garantir vaga nos playoffs após classificação na Conferência Nordeste. Neste ano, a meta é chegar novamente na fase eliminatória da competição. A expectativa, com certeza, a mínima é chegar aos playoffs, já tendo em vista que a gente conseguiu chegar nessa meta no passado. Então, nada menos do que a meta que a gente já conseguiu chegar. A gente já sabe como é o caminho até lá, não é fácil, é árduo, precisa de foco, determinação. Mas se a gente já chegou lá, o mínimo que a gente pode fazer é tentar ir além. A gente quer mais, a gente quer chegar até os finais e fazer história. A estreia em casa será no dia 22 de julho, contra outro adversário cearense, o Ceará Caçadores, no Estádio Nogueirão. Eu queria convidar todos de Mossoró para os nossos jogos de futebol neste ano. Estamos trazendo de volta o futebol americano. Vamos trazer a verdadeira tradição. E vamos fazer isso com todo amor, coração, dor, tudo o que vocês adoram no futebol americano. Quero que cada um de vocês apoie, seja comprando acessórios do time, uniformes ou aparecendo nos jogos e torcendo por nós em tudo. Qualquer coisa que possa nos apoiar. Nós adoraríamos e precisaríamos disso e mal posso esperar para dar tudo o que temos no Petroleiros. Dá o nosso coração por Mossoró. Give everything that we have as Petroleiros. I can't wait to give you our heart to Mossoró. E assim ficou pronto. E aí Wellbak Dia E aí E aí E aí O que é isso?